Olá minha gente, hoje vou falar de um assunto muito, mas muito sério. Uma questão que é política, mas ao mesmo tempo é humanitária. Ribeirão Preto tem atualmente mais de 1.100 pessoas vivendo em situação de rua. Na miséria, no abandono, no esquecimento. Como prefeito, assumo o encargo de enfrentar essa situação tão desumana, tão humilhante. A prioridade é tirar as pessoas da rua. Vamos criar o programa de braços abertos, com locação social, alimentação com três refeições diárias e reinserção dessas pessoas na sociedade, devolvendo-lhes a condição humana e a dignidade. Para isso, eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto, mas sobretudo, conto com a sua confiança. Venha comigo, nós somos a mudança. Por isso, em Ribeirão Preto, Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com o Machado. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com o Partido dos Trabalhadores.